Olha só, já tem um ovinho aí no ninho, mas a fera. Isso aí, ó. Eu estou empolgado, né? Já coloquei o meu primeiro ovo. Estou felizinho. Aí, ó. Vamos ter então o filhotinho. Eu estou aqui como macho alfa líder do grupo. Você é o bicho mesmo, hein, doido. De macho não tem nada, mas tudo bem. Pode até ser um alfa. Ah, é? Vem aqui então, ó. Não, não. É brincadeira. É brincadeira. O seu ovo tá ali. Deita aí, mulher. Vai fazer o serviço. O que é isso? Que deselegante. Deita aí em cima. Ah, tá bom, tá bom. Tem que nascer, velho. Se tu sair daí, ele não vai nascer. Ah, então tudo bem. Eu só queria tomar uma água, mas você não deixou nem eu tomar água. Não, toma água então. Vamos trocar. Vai lá. Toma água, daí eu fico em cima. Esquenta o ovo. Isso, esquenta o ovo aí. Nós podemos deixar ele ficar com frio. Tem uma outra fêmea aqui na nossa frente. Ela também está com um ninho. Aquele ali é o macho dela. Está tomando água. Por enquanto está super tranquilo. A gente não escutou nada. Então está uma paz avassaladora aqui. Por enquanto, né? Por enquanto, é. Vamos ver. Porque geralmente eu não posso estar perto de você. Eu fico cinco minutos perto de você e alguém quer me comer. Eita. Relaxa que agora eu estou protegendo 100% com os olhos bem atentos. Visão de águia aqui. Visão de águia. Calma aí que o ferim é meio vesgo e deitou no lugar errado. Ainda deitou no lugar errado. O ovo está ali, velho. Aqui, ó. Ué, eu estou deitando do lado. Se eu deitar em cima, vai espagar o ovo. Opa, ouviu isso? Ali, ó. Olha só. Chegou um acro. É um acro. Relaxa. Eu vou ameaçar ele. E o que é um acro? Um acro basicamente é um dinossauro... É mesmo, é? De um porte parecido com o do T-Rex, só que um pouco mais fraco. Ah, entendi. Então é para correr? É agora que a gente corre? Calma, só ameaça. Ameaça? Eu estou lendo para a mão. Agora ele ameaçou. Ih, rapaz. E agora? E o ovo? E o ovo? Como que faz para pegar o ovo? O ovo tu protege. Fica com ele. Eu fico aqui. Meu Deus do céu, velho. Vamos. Ele está de boa por enquanto. Relaxa. Ele está dando a volta ali. Acho que ele vai embora até. Olha lá, ele está indo embora. Tá. Perfeito. Eu acho que a gente não vai virar comida hoje. Não. Se ele atacar, ele já era. É? Beleza, então. Está ótimo. Então eu vou deitar em cima do ovo de novo. É, é boa. Fica aí protegendo. Ok. Tá, ele saiu para lá, então. Acho que ele vai para bem longe. Ele foi para lá, pelo menos. Tem chance dele dar a volta? É, se ele quiser caçar a gente. Mas eu acho que é meio arriscado. Porque ele não é tão forte assim. Pelo menos eu não estou vendo ele aqui. Acho que ele não deu a volta não. Foi embora. E comida? Onde tem? Comida, deixa eu... Olha o outro ali em cima. Deixa eu utilizar aqui... Ah é, lembrei que o meu nariz não funciona. Então vamos ter que catar a comida na raça. Deve ter aqui perto. Ah é, é verdade. Eu vou esperar você falar, daí eu vou... Tá, beleza. Pode ficar aí mesmo, cuidando. Isso. Oi, mamãe. Deixa eu ver se tem algo. Olha o outro está procurando também. Vou seguir ele. Talvez ele esteja indo para... Para comida, sei lá. Fica cuidando aí o ninho. Porque se o acro voltar, pelo menos você está aí cuidando junto com a outra fêmea. Certo. Estou aqui deitado em cima do ovo. Beleza, então. Qualquer coisa eu... Cato o ovo e sai correndo. Cata na boca. Engole ele. Engole ele e sai correndo. O que é isso? Vamos voltar. Está com muita fome? Eu estou mais ou menos. Ah, eu estou com pouco. O problema mesmo é a gente ter que encher o ninho com comida. Aí... Acaba que a gente fica com fome, sabe? Porque a gente tem que colocar comida no ninho. Filhote. Entendi. O Russell, eu tenho uma má notícia. O que? Tem alguém aqui. Estou voltando. Tem alguém aqui. Vem. Vou ameaçar aqui. Vem, vem, vem. Aí, ele está vindo. Está vindo. Aí, ele escutou vocês ameaçando. Boa, boa. Ele está aqui. Ameaça que eu estou voltando. Estou voltando. O outro estego está vindo correndo. Ele vai ficar com o ovo. Calma. Meu Deus do céu. Estamos chegando. Estamos chegando. Ameaça. Eu vou tentar chegar por trás dele. Ok, ok. Ele está encurralado. Ele está encurralado. Calma, calma, calma. Estou chegando. Ui, ui. Ele atacou. Ele atacou. Atacou. Estou atacando. Estou atacando. Aqui está ele. Aqui está ele. Já era. Aí, já era. Eu vou empurrar. Ah, já era, meu amigão. Ah, já era, meu amigão. Ah, você atirou. Ah, quase que eu peguei ele. Saiu fora. Quase que eu peguei ele. Essa passou muito perto. Calma, amiga. Calma. Calma que tem um ovo aqui. A gente tem posição. Ele quer pegar mesmo. Se levanta, se levanta, se levanta. O que foi? Ali, ó. Meu Deus, ele está aqui. Calma, calma. O outro está indo expulsar ele. Vai devagar, vai devagar. Se ele vir para cima, já era. Cuide de um ovinho. Isso, boa. Ele está indo para cima. Vai, cerca ele, cerca ele. Não, vai vir não. Isso aí. Boa, boa, boa. Isso, cerca, cerca. Chama a atenção dele para o outro bater por trás ali. Aí, já era, já era, já era. É mais fácil, meu amigão. Desenhou legal. Ele está muito próximo. Olha isso. Por enquanto ele está sobrevivendo. Ele não quer nem saber. Ele quer arriscar mesmo. Ele quer pegar. Ele está com fome, provavelmente. Mas, por enquanto, ele ainda não vai conseguir caçar. Pois é. Pode ser que nem seja o mesmo acro. Pode ser que tem outro que chegou aqui. Olha só ele. Meu Deus. Não está nem aí o menino. Toma. Tomou. Está bravo. Aí, tomou. Já era, já era. Ah, já era, já era. Vai, 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 vai. Fugiu? Isso aí, pode. Tomou uma na orelha ali. Boa. Olha o seu correndo, gritando. Isso aí. Boa. Aê. Aê. Estamos sem salvos. Muito bem. Jovem caçador. Esse cara aí deve ser promovido. Deve ser mesmo. Eu vou deitar agora e recuperar um pouquinho. Enquanto isso, ficamos aqui em guarda, com os olhos bem atentos ao redor. Codes abertos. Claro. Vamos ver se o outro pode retornar aí. Quando vê se for o outro acro, né, pode ser que chegue aí mais, sei lá. E se esse acro for buscar reforço? Imagina, chega a 50 acro. Né? Mas bom, vou ficar aqui deitado, recuperando, e aí, depois a gente vê o que faz. Olha só, os filhotinhos nasceram. Dois ainda, um de cada ninho. Minha filha. Olha só que bonitinho. Posso dar o nome? Pode. Eu vou colocar mais comida aqui, ó. 65 agora. Ih, tô com muita fome. Quer saber qual que vai ser o nome? Qual? Joanita. Joanita. Por que não pode ser Joanita? Não sei. Pode sim, pode sim. O antestegossauro que tava aqui, vocês podem ver que tá faltando um, ele saiu, ele foi buscar comida. Lá tá ele, aliás, ó. Lá tá ele, ó. Ele foi buscar comida. Então, daqui a pouquinho eu vou ter que ir com ele até, porque eu tenho que me alimentar. Aliás, eu acho que eu vou fazer isso agora. Peraí. E eu, quando que eu vou me alimentar? Tu tá com muita fome? Tá. Tá cagado de fome. Ó, dá fome aqui também, ó. É. As duas. Dá um gritão aqui, ó. Aê. Vamos comer, então. Eu acho que eu vou lá naquele estego. Aí, se tu quiser ir junto. É que tem que cuidar os filhotes também, né? Tem uma bolsinha? Não posso colocar o filhotes pra ele mesmo? Não, não tem. Poderia ter, né? É uma boa ideia. Olha ali. Eita! O T-Rex, ó. O T-Rex. Não, 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 não. Meu Deus, ele vai matar. Vou tentar salvar, vou tentar salvar. Não, não, não. Ai, 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 vai pra lá, vai pra lá. Nossa, ele tá muito machucado, véi. Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Ah, vai pra lá, T-Rex. O T-Rex tomou uma rabada também, véi. Tá ferido. Ajuda ele, ajuda ele. Olha, ele vai querer me atacar. Ele vai querer me atacar. Não, cuidado, cuidado. Vem pra cá. Ele passou. Errou! Ah, ele passou vindo lá. Acerta, não! Você vai salteira. Não! Vai pra lá. Nossa, ele tá muito machucado. Sai, sai, sai. Ai, toma, acertei. Não! Ah, velho. Infelizmente. E eu acertei uma nele ainda. Infelizmente, eu vou ter que deixar a carcaça, né? Vou ter que sair daqui. Vamos pro lado. Nossa, que horror, sério. Os nossos filhotes acabaram de nascender e já viram essa carnificina ali do lado. Ah, velho. Eu não consegui salvar, velho. Mas eu consegui acertar duas rabadas nele, pelo menos. Agora você vai ser mãe solteira, amiga. É, mãe solteira, coitada. Mandar uma amizade pra ela. Nossa, eu nem vi do nada. O bicho brotou, velho. Eu tenho que comer ainda por cima. Olha isso. Nossa, olha. Agora ele vai ficar do nosso lado. É capaz dele ficar caçando um por um ainda. Acho que não é melhor a gente ir embora daqui? É melhor, mas tipo, os filhotes não tem condição, eu acho. Tem condição de quê? Correr? Bora, filha, bora. Não foi criado assim. Vamos embora. Correr criada. Eles têm que comer do ninho, infelizmente, por isso. Então vamos esperar eles crescerem um pouco. Aí a gente sai daqui o mais rápido possível. Beleza. Ah, aquele estego ali foi um herói. Foi, ele é um herói. Merece ser honrado. Ele é um herói mesmo. Ele tá gritando pra gente ainda. Eu vou te pegar depois, tirar o nosso do Rex. Eu escutei um anquilosauro aqui perto. Eu acho que ele tá pra cá. Ali tá ele, ó. Eu vi que ele tava chegando. A carcaça do tiranossauro Rex já acabou. E eu estou com muita fome também, então não pode ser mais nada ruim. Vai acontecer mais coisa. Tá tudo bem. A situação tá piorando, Wilson. Cada vez pior, galera. Cada vez pior. Este Rex provavelmente vai querer caçar mais. É óbvio, na verdade, né? Porque ele viu que tem aqui um monte de estego e tem os filhotinhos. Então, ele vai tentar pegar o... Opa, não vai pegar não, amigão. Ele vai pro Anki? Vem na minha, vem na minha. A vingança é entre eu e tu aqui, ó. Isso, ameaça. Rossa, muito arriscado, Rossa. Não, relaxa, relaxa. Deixa pra mim. Ele tá machucado, então vai ser um pouco mais fácil. Oh, será que não? É nervoso não, é nervoso. Eita, quase pegou nele. Quase pegou. É a segunda, hein? A terceira vai, a terceira vai. Calma, calma. Já sei o que eu vou fazer. Isso, 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 isso. Vô, vô, aí. Quase fiz ele bater a cabeça na pedra. Assim ele ia ficar mais tonto na batalha, né? Pega um filhote e joga nele, mano. Ele vai ficar me doando. Pegar um filhote e jogar nele. Ele tá me ameaçando. Ele tá bravo, tá bravo. Não gostou da ideia. Olha ele, ó. Cadê aquele Anki? Foi embora? Nem vi. Calma, filhote, não é pra comer terra, não, filhote. Calma. Tá aqui. Calma. Olha, ele quer pegar. Velho, como é que ele tá com tanta fome assim, né? Acabando de comer, velho. Como ele tá com fome? Olha ele no meio da floresta, velho. Acho que eu não vi. Tá passando, tá atrás dele. Ai, 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 ai. Nossa, acertei. Acertei, será? Nossa, eu tô muito machucado. Meu Deus. Calma, Jules. Calma. Você consegue? Você precisa de ajuda? Acho que sim. Não, relaxa, deixa pra mim. Vai. Deixa pra mim. Olha, ele tá cuidando, ó. Aqui é o filhote, aqui é o filhote. Dois mil anos depois. Então, nois. O problema é que eu tô com um de sangramento e a minha tela tá no um. Calma, filhote, calma, calma. Nossa, ele tá me aproximando cada vez mais do ninho. Eu tenho que cuidar pra não acertar alguém. Vai, um pouco mais. Aí, acertei ele, acertei, acertei. Você tava sangrando muito. Nossa, agora eu tô no tela 2. Segundo sangramento. Olha, ele tá ameaçando. Leva os filhotes pra longe, leva os filhotes pra longe. Eu cuido dele. Manda pro outro lado, manda pro outro lado. Cuidado, cuidado, ele tá perto de vocês aí, ó. Eita, eita. Dá uma rabada pra ele ficar ligado, hein, se ele chegar muito perto. Ele quer pegar eu, ele não quer pegar os filhotes. Ixi, agora é entre você e ele, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu tô com dois... Nossa, mais uma ou duas eu deito. Vou jogar o filhote nele, vou jogar o filhote nele. Não jogue o filhote nele. Nossa, olha só. Ué? Fiquei com ele. Aí, ó. Aí, ó. Acertei. Nossa, tela 4. Eu tenho que deitar agora. Tenho que deitar agora. Você não vai. Meu Deus, eu caí da pedra. Morri. Nossa, vou. Meu baixo. Meu baixo. Muito bom, cara. Valeu. Muito bom. Muito bom. A gente quase, quase. Quase foi eliminado. Tela 4 aqui, bem machucado. Obrigado. Vocês foram embora e voltaram. Olha que bonito isso. Precisei voltar. Você não pode deixar a minha família morrer. Isso aí, ó. Boa. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. A gente vai conseguir ficar bem aqui, até porque é um desagramento. O desagramento de Hex não dá um desagramento muito grande. Embora a gente esteja até lá 4, a gente vai conseguir ficar bem. Aqui, ó. Os filhotinhos estão tranquilos. Estão felizes que a gente conseguiu sair vivo. Conseguimos nos vingar aí, graças ao Fera, que deu um golpe final nele. Voltaram pra me ajudar. Olha que bonito. Mas, não esqueça aí também de entrar no canal do Fera, que vai estar na descrição. E também, a gente está aqui no Black Hole. Então, caso você queira entrar e jogar, é só você entrar e jogar mesmo. Está aí na descrição e no top fixo também. Valeu, então, a todos. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho